Tudo bom, pessoal? Esse é o primeiro vídeo que eu quero fazer aqui pra vocês, nesse estilo de aula. Mesmo conteúdo, porém, obviamente, eu tirei aqui as questões técnicas, que são questões que a gente vai tratar de vocabulário mais técnico, que não cabe aqui pra vocês nesse tipo de vídeo. Mas é exatamente a mesma aula que eu dou para os meus alunos de pós-graduação e mestrado. Então, aqui nós vamos falar sobre muitas questões que eu acho que são importantes pra vocês saberem, pra vocês conhecerem, quem sabe aí até dar aula pra quem não conhece, obviamente, falando de uma forma figurada, pra quem não conhece sobre esses tipos de vícios, nós vamos falar sobre praticamente todos os vícios que a gente trabalha aqui. Alguns eu vou trazer, mas são vícios que a gente não trabalha, mas praticamente nós vamos fazer só dos vícios que a gente trabalha aqui. Então, E2, L1, EB2, EB1, EB3, EB4, EB5, visto o O e... falta um aqui que eu não me lembro, EB3. Então, nós vamos falar sobre todos esses e depois nós vamos trazer alguns outros também, certo? Então, você que está assistindo esse vídeo, se você não quiser aplicar para um visto E2, você já vai conhecer bastante sobre ele, mas você pode também compartilhar com seus amigos que eventualmente queiram aplicar um visto E2 e vão conhecer bem mais sobre essa forma de visto, certo? Então, vamos começar lá. A primeira coisa pra gente entender é definição de visto. O que é um visto? O visto, por definição legal, é o stamp no passaporte. Por que eu marquei com a caixa alta aqui, negrito? Porque o stamp tem que estar colado no passaporte. Eu vou chegar lá depois pra vocês entenderem. Então, visto é o stamp no passaporte, concedido por uma autoridade consular. Posso ter um visto emitido dentro dos Estados Unidos? Não pode, tá? Visto é estampado por autoridade consular. Vocês vão entender um pouco mais pra frente também aqui. mediante uma pré-análise de requisitos previstos em lei. Então, o que o agente consular ou o consul fazem? Pegam ali os requisitos que são descritos pela lei, olham pra ver se você tem aqueles... cumpre aqueles requisitos, e aí ele vai falar, ok, aprovado o seu processo de visto, vou estampar, vou colar o visto, vou carimbar o visto no seu passaporte, certo? Por que que é um stamp? Porque a lei diz que tem que ser dessa forma. E algumas pessoas, assim como o visto E2, algumas pessoas ainda têm essa mania de querer protocolar processo dentro dos Estados Unidos. Eu acho isso uma grande burrice, respeito quem quer fazer, mas eu acho uma burrice, porque a pessoa, além de ter o agente daqui, dos Estados Unidos, de imigração dos Estados Unidos, corrigindo o seu processo, analisando o seu processo, com os critérios individuais dele, você ainda vai ter que ir pro consulado. E o consul não é obrigado a validar a decisão do agente daqui. Ele vai reanalisar o seu processo inteiro, e ele pode negar o seu processo no Brasil, certo? Então, eu acho que o jeito mais inteligente, o mais lógico de fazer é aplique o seu processo direto no consulado, onde você vai ter o seu visto estampado. Vá lá, aplique e volte. Não aplique o processo dentro dos Estados Unidos, porque senão você vai passar por duas análises, uma nos Estados Unidos e uma no país, onde você for ter o seu visto estampado, certo? Segundo, autoridade consular. Por quê? Autoridade consular é a última palavra em definição de visto. É ele que vai decidir. Se você tiver o seu visto E2, por exemplo, aprovado dentro da USIS, aqui nos Estados Unidos, você protocola aqui, pega aí a carta de aprovação, eu vou lá no consulado só estampar o visto. É mentira isso. Pode falar assim, eu vi o visto do Daniel, o Daniel disse que é mentira que eu vou chegar no consulado e eles vão simplesmente estampar. Não vão. Então, a autoridade consular tem sim a capacidade de negar aquele visto, mesmo que ele tenha sido aprovado pela autoridade dos Estados Unidos. A última palavra é autoridade consular para processos de vistos. Então, vistos sempre. A última palavra é autoridade consular. Então, não há razão para aplicar processos consulares dentro dos Estados Unidos, processos de definição exclusiva consular. não há razão para protocolar nos Estados Unidos. Vai passar duas vezes por uma examinação de um agente em vez de passar uma só. Certo? Vamos lá. Visto não garante a entrada em um país. Isso é muito importante vocês lembrarem. Você pode ter um visto de turismo, ter um visto de estudante, ter um visto qualquer que você quiser. Se o agente do border olhar para você e falar olha, eu enxergo que você não tem os requisitos, ou você descumpriu um desses requisitos, ou você não está aqui com esse propósito específico, o agente do border, da fronteira ali, da hora que você está entrando nos Estados Unidos, ele pode bater um carimbo no seu visto de cancelado e ele pode mandar você de volta impedindo a sua entrada, mesmo que você tenha um visto válido. Opa, não sei por que ele foi agora aqui. Beleza. Mesmo que você tenha um visto válido, tá? Então, o visto é uma expectativa de uma entrada, seja ele qual for, e não uma garantia de uma entrada. Visto é sempre temporário. Todo visto tem ali a data de emissão e a data de validade dele. É importantíssimo vocês entenderem isso. Visto sempre traz limitações e obrigações específicas como turista, estudante, investidor, etc. Por quê? Porque cada visto vai te dar um direito e uma obrigação. Turismo, você tem o direito de fazer o quê? Passear, visitar, tirar fotografias e fazer compras. Mais nada. Pode trabalhar? Não pode trabalhar. Mas pode entrar, ficar no hotel, gastar dinheiro e sair voluntariamente do país dentro da data prevista. Certo? Estudante, qual é a sua obrigação? Estudar. Se eu parar de estudar, descumpriu a obrigação, visto cancelado. Certo? Então, sempre um visto vai te trazer o ônus e o bônus dele. Diferença de visto e status. Essa é uma questão que muita gente me pergunta. Visto é quando você está no seu país de origem, o consulado, e eu não vou dizer o cônsul, porque nem sempre é o cônsul, pode ser o agente consular, vai fazer a análise daqueles pré-requisitos. Se você cumpriu, ele vai te dar uma expectativa de entrada no país, que se chama visto. O direito garantido de entrada é concedido pelo agente do border, tá? O agente ali do DHS. este agente é quem concede para você o direito de entrada. E o direito de entrada se chama status, que é o direito de permanência por um determinado período dentro daquele determinado país. Certo? Ou seja, visto é uma coisa, status é outra coisa. Quando você está dentro de um país, não interessa mais o seu visto, interessa o seu status, que pode ser de turismo, de negócios, de estudante, de E2, ou de qualquer outro status que você tiver. Quando você está fora, o que interessa é o seu visto. Certo? O que acontece se meu visto expirar enquanto estou dentro dos Estados Unidos? Não acontece nada. Porque se o visto expirou, mas se o seu status estiver válido, você está ok. Isso acontece muito com o visto E2. Quando você tem o visto E2, é muito comum expirar o visto depois do quinto ano, e aí você vai ter o status de E2, mas o visto já expirou. É muito normal isso acontecer. O que acontece se eu perder meu passaporte com o visto estando dentro dos Estados Unidos? A mesma coisa, não acontece nada. Porque o que importa não é o seu passaporte nem o seu visto, é o seu I-94, que é o seu status. Certo? O que acontece se meu passaporte vencer e meu visto ainda estiver válido? Você vai tirar um novo passaporte e vai andar com os dois, com o passaporte que tem o visto válido e com o passaporte novo. Certo? O que acontece se meu visto estiver válido e eu permanecer por mais de seis meses consecutivos dentro dos Estados Unidos? Você estourou o seu status. Mesmo o seu visto estando válido, se o seu status for mais do que o status que foi concedido para você na data de entrada no país, você está em overstay. E aí vai ter problema. Mesmo tendo um visto válido por mais período, tá? Por mais tempo. o que acontece se o agente do DHS cancelar o meu visto na entrada? Cancelou. Ele não vai permitir que você entre nos Estados Unidos. Isso não é uma deportação. Deportação é outra coisa. É regulamentado por outra regulamentação específica, inclusive. Você vai ter aí um cancelamento de visto e um impedimento de entrada. O impedimento de entrada manda você de volta e aí você tem que ir no consulado novamente retirar o visto se você não teve algum tipo de restrição ali. Se ele deu algum bar para você, se ele te deu algum tipo de penalidade, 3, 5, 10 anos que você não pode entrar nos Estados Unidos, sugiro que você converse com um advogado de imigração. Ele vai te explicar quais são os requisitos para você entrar com um pedido de perdão, um waiver, alguma coisa nesse sentido, retirar essa restrição e aí sim você pedir um novo visto que seja mais adequado para você. Certo? Entendida estas questões que eu acho que são extremamente importantes antes da gente falar do visto E2, vamos falar especificamente do visto E2. O que é o visto E2? O visto E2 é um visto concedido para cidadãos de países que fazem parte do Tratado de Navegação e Comércio com os Estados Unidos. Ponto final. Quais são esses países? Entrem nesse site que eu vou deixar na descrição do vídeo. Certo? Ali vocês vão ver todos os países e quando foi assinado o tratado com esses países. O visto E2 por ser um visto é considerado um visto de competência consular como nós já falamos anteriormente. Portanto, não façam a besteira de aplicar dentro dos Estados Unidos porque serão dois trabalhos. Um de aplicar nos Estados Unidos se for aprovado você vai para o Brasil passar por outra entrevista lá na entrevista o consul pode negar o seu visto porque a decisão é exclusiva dele. Ele é a autoridade máxima na concessão de vistos consulares. Certo? Não precisa fazer duas vezes. Faça uma só direito no lugar certo. Outro requisito. Ter passaporte válido de um desses países. Há apenas o aplicante. Ou seja, se você tem um passaporte italiano, por exemplo, seu cônjuge não tem, seus filhos não têm. Geralmente os filhos têm, mas vamos dizer que ninguém tenha. Pode aplicar? Sim, pode. porque o processo se divide em aplicante, cônjuge que é acompanhante e não é dependente, cônjuge não é dependente, cônjuge é acompanhante e filhos que são considerados dependentes. Depois a gente vai colocar mais um asterisco aqui no final e eu vou explicar para vocês quais são os outros formatos de dependentes onde a gente pode encaixar aí, mas vamos deixar primeiro nesse primeiro formato que fica fácil. Quem precisa ter o passaporte é sempre o aplicante. Cônjuge não precisa, porque ele é acompanhante e dependentes que são os filhos menores de 21 anos solteiros e não emancipados também não precisam ter esse mesmo passaporte. Ok? Ter origem lícita dos fundos a serem aplicados no negócio. Um documento que precisa ser juntado no E2 é sempre o Source of Fund ou seja, a origem dos fundos, a origem do dinheiro. Da onde veio aquilo? Como você ganhou aquele dinheiro? Mostrando a origem lícita. Então o que você vai fazer? Você vai juntar imposto de renda, pagamento de imposto, contra-cheque, olerite, investimentos, venda de um imóvel, contrato de empréstimo, etc. Tá? Sim, pode ser dinheiro emprestado inclusive de terceiros. Pode ser sim um dinheiro de doação. Não tem problema. Desde que tenha ali o contrato e desde que tenha um eventual, no caso uma doação, o ITC-MD pago. Certo? Não pode ter recorde criminal. É importantíssimo esse ponto aqui porque eu já vi acontecer situação parecida. Não pode ter recorde criminal e não pode estar sendo investigado por crime financeiro. Eu já tive casos onde estava, o cliente estava sendo investigado por crime financeiro, não foi condenado, mas pelo fato dele ter sido investigado, barraram o E2 dele. Tá? Investir o valor substancial de dinheiro em uma empresa comercial nos Estados Unidos. Você precisa sim investir um valor. Não existe um valor descrito por lei, mas esse valor precisa ser substancial. O que é um valor substancial? É um valor que seja suficiente para fazer aquele negócio acontecer. Qual é o mínimo? Não existe o mínimo. Existe o valor necessário. Tá? Qual é o valor necessário para montar um restaurante com 80 mesas? É aquele o valor. É assim que funciona um visto E2. Não existe o mínimo. Existe um valor necessário para estruturar aquele tipo de business específico. Eu costumo pedir para os meus clientes que tenham aí pelo menos 120, 150 mil dólares disponíveis em conta para a gente poder ajustar dentro daquilo que realmente a gente pretende e daquilo que a gente quer. Mas, menos do que isso, eu acho que fica muito frágil o processo. Tá? E uma empresa comercial nos Estados Unidos. Por que uma empresa comercial? Eu posso investir numa empresa de investimentos, por exemplo, nos Estados Unidos? Comprar ações da Bolsa de Valores americana? Não posso. Não vai funcionar. O E2 não permite isso. Empresa precisa ser uma empresa comercial. Eu gosto muito de dar o exemplo do seu manual da padaria. Caneta atrás da orelha, bloquinho de anotação, controlando o padeiro, controlando o caixa, controlando a menina que está vendendo ali no balcão, quem está limpando a loja, olhando os clientes. Esse é o tipo de negócio comercialzão mesmo. A gente vai dar exemplo de outros aqui, mas eu gosto de negócio muito comercial mesmo para E2. Eu acho que o E2 ele traz para mim essa imagem de algo bem comercial mesmo. Ter a intenção de deixar os Estados Unidos assim que seu status de E2 terminar. Sim, você vai precisar demonstrar isso, que você não tem a intenção de permanecer ilegal nos Estados Unidos. Você não tem a intenção de entrar nos Estados Unidos se o negócio não der certo, você simplesmente continuar ali e dane-se. Você precisa demonstrar que você, se não der certo, você vai tentar um outro negócio em outro lugar, ou até tentar um outro E2 para um outro negócio ou até vai dar uma sequência de uma outra forma num outro processo, mas sempre demonstrando a boa-fé sem a intenção de permanecer nos Estados Unidos, sem o status, pior ainda, sem o status do E2, pior ainda, com o status do E2, sem fazer aquilo que você se propôs a fazer. O investimento deve ter potencial para gerar significativamente mais renda do que apenas sustentar os sócios. Sim, isso se caracteriza como marginalidade. você gerar lucro para sustentar apenas aqueles que estão às suas margens. Isso se chama marginalidade. Você precisa demonstrar que o seu investimento tem capacidade de fazer o negócio crescer, se desenvolver, gerar empregos, movimentar a economia regional ali, do mercado, da sua rua, daquela área de comércio. O seu negócio tem que ter essa capacidade. Ficar enclausurado, fechado, dentro de uma porta e ali você fazer o seu negócio em si para você, sua esposa e seu filho, isso é marginalidade, não vai ser aprovado no visto E2 de jeito nenhum. Ter investimento que tenha impacto econômico significativo naquela região, acabei de explicar isso para vocês, com capacidade comercial de geração de empregos. Foi exatamente o que eu disse antes. O investimento precisa ter a capacidade de desenvolver e não se envolver em si próprio. Certo? Ele precisa gerar emprego, precisa... Quantos empregos? Não existe um número determinado de mínimo de empregos, gerar empregos. Precisa ter um comércio, precisa pagar imposto, precisa comprar produtos, vender produtos, comercializar aquilo. Pode ser serviços também, dependendo do caso, a gente vai chegar lá também. Você pode precisar fornecer evidências para origem ilícita dos seus fundos no negócio, como eu expliquei antes para vocês. Declaração de imposto de renda, recibo de pagamento, extrato bancário, documentos de transferência bancária, contratos de empréstimo, etc. É muito comum isso acontecer. As pessoas pegam e têm hoje, sei lá, 50 mil dólares, mas vão pegar 50 mil do pai ou da mãe ou de quem quer que seja. É normal isso acontecer. O marido entra com 50, a esposa entra com 50. Também é normal acontecer. O sócio entra com 50 e o outro sócio com mais 50. Pode aplicar dois vistos e dois dentro de um mesmo projeto. Duas famílias, são dois processos, dentro de um mesmo projeto, dentro de uma mesma empresa. Podemos ter duas famílias recebendo vistos e dois dentro de um mesmo projeto? Podemos. Mais do que isso, nós podemos? Não podemos, porque o visto e dois exige que o aplicante tenha no mínimo 50% das cotas e exerça função gerencial. O visto e dois tem validade de cinco anos. O visto, lembra, o stamp no passaporte, por isso que eu comecei lá atrás explicando pra vocês. O visto e o stamp no passaporte. Aquilo ali tem validade de cinco anos. Porém, o status do e dois é sempre de dois anos. Ou seja, se você entrar nos Estados Unidos e ficar os cinco anos direto, você ficou em overstay. Porque você precisa estender o seu status a cada dois anos ou sair e entrar pra ter mais dois anos. Então, lembra disso? É muito importante essa questão, tá? Visto e dois pode ser renovado a cada cinco anos, perfeito, indefinidamente, desde que sejam atendidos todos os equiditos de cada renovação. Por quê? Porque o visto e dois ele não dá direito ao green card, que é o que eu tô dizendo aqui. Consequentemente, a cada cinco anos, na verdade, eu costumo sugerir aos meus clientes que apliquem a cada quatro anos pra gente ter tempo de aplicação, entrevista e concessão do novo visto. A cada cinco anos você tem que renovar esse visto. E é um processo novo. Com um novo business plan, novas comprovações, mostrar que o negócio está andando, que você deu geração de emprego, que você movimentou a economia, que você teve lucro, que você pagou imposto, é um processo totalmente novo. Não é simplesmente eu quero estender, quero renovar, a cada cinco anos não é assim, é um processo novo com uma nova análise e pode acontecer de ser nogado. Vistos e dois, exemplos de negócios que a gente já fez pra visto e dois. Nós já fizemos muita coisa, de quiosque, em outlet pra vender roupa de cama, já fizemos, toalha, já fizemos. Nossa, um monte de coisa. Mas, o que eu costumo dar ideias aqui pra vocês pra ficar bem fácil aqui? Lava Jato foi aquele vídeo que a gente fez, posso pedir pra deixar aqui também na descrição pra vocês verem, foi um vídeo que bombou, muita gente assistiu e teve um monte de ideia em cima disso, esse projeto mudou dez vezes de evolução, então foi uma coisa super legal. Salão de estética muito comum isso acontecer, muita gente fazendo salões de estéticas aqui, principalmente pessoal de odontologia. Chega aqui, ah, não quero validar meu diploma de odontologia. Salão de estética vai fazer um curso pra poder fazer aí essa questão estética e eles acabam indo pra essa área que é muito legal financeiramente. Docerias já fizemos várias, restaurantes vários, mercados nós fizemos dois, muito legal, principalmente de produtos brasileiros. Pet Shop já fizemos pelo menos uns dez, muito bacana esse mercado, principalmente agora um Pet Shop estruturado, mais elitizado, com um hotelzinho diferenciado ali pra poucos pets, eu acho que funciona super bem, tá? E vários outros negócios aí que vocês podem olhar, inclusive franquias. Eu particularmente não gosto de franquia porque eu acho que você fica amarrado àquele planejamento do franqueador, mas tem gente que gosta e eu acho super legal também pra visto e dois. Então, passando aqui, eu tô falando super rápido porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo, só pra vocês terem uma ideia de como funciona, nós temos aqui o aplicante que é sempre o detentor do passaporte de país que tenha tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos. Junto com eles nós temos cônjuge e filhos e coloquei outros dependentes. Por que eu coloquei outros dependentes? Porque às vezes tem aquele caso da mãe que já é velhinha e mora com o casal e ele não tem como largar a mãe, fala, mãe, eu tô indo pros Estados Unidos, a senhora tem 99 anos, fica aqui e boa sorte pra senhora aqui. Não tem como fazer isso, tá? E aqui nós temos exceções para esse quadro de cônjuge e filhos. Nós temos exceções. As exceções se aplicam à dependência emocional, financeira ou física. Então, se nós conseguirmos comprovar essas dependências emocional, financeira ou física, nós conseguimos trazer pra cá dentro de um processo pra que essa pessoa acompanhe. Não é um visto e dois, sugiro que você converse com o seu advogado e ele vai explicar pra você qual é a forma de fazer essa solicitação depois do seu E2 aprovado, mas existe a forma de você trazer essa pessoa com você, tá? O aplicante, ele vai ser o gestor ou os aplicantes, podem ser dois sócios aqui, tá? Então vai ser o gestor, abaixo deles teremos os empregados, abaixo deles nós precisamos demonstrar atividade relevante dentro daquela comunidade ali regional, a atividade precisa ser uma atividade comercial não pode ser uma sem fins lucrativos e capacidade de gerar lucros, impostos, renda, empregos diretos e indiretos e desenvolvimento. Certo? Se você tiver uma dúvida, deixa aqui. Se você não quer um visto e dois, por favor, compartilhe esse vídeo com quem tem interesse nesse tipo de visto que pode ajudar a explicar de uma forma bem simples e bem rápida como funciona a estrutura pra quem serve, como funciona o tipo de negócio, quais tipos de negócios de repente essa pessoa acaba abrindo a cabeça dela. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.